Mas eu acho que hoje a série, né, vocês estão falando, a série Round 6, ela é um negócio moderno muito foda, saca? E aí eu tomei um spoiler muito, muito, muito maldoso, velho, quando eu comentei. E eu tava no primeiro episódio, e eu já tava meio que na maldade. E aí eu fui comentar, e aí esse spoiler foi muito bosta, cara. E aí eu bati o olho na hora, e foi uma pessoa que deu esse spoiler na maldade, e velho, e a série é muito foda. E eu fiquei pensando, eu falei assim, cara, se eu tivesse assistido essa série sem ter tomado esse spoiler, nossa, teria sido uma série muito mais foda ainda, tá ligado, velho? É muito boa, velho, se você não assistiu, assista, velho. É bem legal essa série Round 6, velho.